Ó, esse aqui é o protetor, vou colocar com a máscara também pra vocês perceberem como é que fica, ó, olha. E ele é muito rapidinho, muito fácil de fazer. Eu gostei muito do resultado, esse passo a passo até foi uma aluna minha que me passou, a Astrid, que é um passo a passo japonês ou chinês, alguma coisa assim. E aí eu falei, vou levar pras minhas meninas. Olha só, eu tô usando uma folha de acetato, tá? Só que, ó, a Magda tá vendendo de oito reais, é isso, depende aí de cada um mesmo, tá? Eu tô usando uma folha, vou usar uma folha de acetato pra fazer esse protetor, que é VaptVupt também, tá? Mas você pode usar aí até uma garrafa PET, que eu já vi muita gente fazendo com a garrafa PET e super funciona também, porque a garrafa PET é feita também com material acrílico, né? De repente é um pouquinho mais fino, mas super funciona como uma barreira também. Eu mostrei também aqui a ideia da Calzeda, que ela fez um protetor pra máscara, que eu achei muito legal, ó. Achei super interessante, tá lá no canal do YouTube dela, depois vocês dão uma olhadinha, ó. Tá? Então, você vai lavar a máscara, tira, né? Vai usar, coloca, passa um álcoolzinho e coloca. Super funciona contra essa barreira de você vir com a mão aqui e colocar na máscara. Oi, Elayne, tudo bem? Eliane, não é Elayne, é Elayne. Então, eu tô usando uma folha inteira, mas eu percebi que eu posso usar aqui ele até menor um pouco, menor até uns oito centímetros, ó. Tá vendo? Se ele ficasse até uns seis, oito centímetros menor, não teria problema. Então, deixa eu mostrar aqui. Ó, ele poderia ter até quinze centímetros, que ficaria ótimo. Quinze por trinta. Tá? Eu vou usar de novo a folha inteira, porque já tô com ela aqui no... É tamanho A4 essa folha, tá? Mas, fica aí sabendo que pode usar um pedaço de quinze por trinta, que vai ficar super bom também. Então, eu vou começar aqui, ó, arredondando essa pontinha, pra não ficar aquela quina, que pode, inclusive, machucar, né? Então, tô tirando essa pontinha. Só arredondei, ó, dobrei a folhinha e arredondei. Ó, a Maria tá falando que fez de pet pro marido dela. Ficou ótimo. Então, super funciona o pet também, tá? Então, tá aqui o acrílico. Eu tô usando uma faixa de tecido que tem, vou passar a medida também, quarenta e três por quatorze centímetros. Entre doze e quatorze vai ficar bom, tá? E tô usando um viés pronto. Ih, cadê meu elástico? Sumiu meu elástico. Tô usando um pedaço de elástico de dois centímetros por dezesseis centímetros, tá? Bom, então, vou baixar pra gente fazer o passo a passo, que é bem rapidinho, tá? Não daria pra fazer com plástico sessenta? Ah, eu acredito que dá também, viu, Eliana? Pra fazer... Eliane, dá pra fazer de... Eu vou testar, inclusive. Eu acredito que com plástico grosso, um plástico cristal grosso, super dá pra fazer também. Bom, então, vou começar aqui com viés. Esse viés é um viés pronto. É lógico que, se quiser, não precisa passar o viés. Mas o viés dá um charme, né? Ó, vem acomodando ele bem direitinho pra ele fazer essa volta e ficar bonitinho. Ah, meninas, me lembra de contar a novidade também. Eu, semana que vem, eu vou começar com o projeto Faça e Venda, com peças Faça e Venda. E falando também, vão ser aulas mescladas de peças Faça e Venda, de modelagem e de empreendedorismo pra quem quer começar aí a empreender online. Então, vai ser uma semana de lives de segunda a sexta na fanpage Lujaber Atelier, tá? Do dia 13 do 4 até o dia 10 do 5, tá? Ó, então, passei em volta dele todo. Agora, eu vou pegar a minha faixinha aqui, vou dobrar um centímetro. Quer dizer, um centímetro pra lá, ó. Vou dobrar um centímetro pra cá e vou bater uma costurinha aqui, ó. Eu vou mostrar que dobrar esse um centímetro faz total diferença. Porque o acabamento já fica prontinho aqui, pra colocar o elástico e facilita demais. Ó, aqui também vou dobrar um centímetro. Tá? E aí, vou desdobrar ele. Desviro. Aí, já desse... Tá vendo que aqui, ó, olha que maravilha. Já fica pronto o acabamento. Porque eu virei um centímetro, ó. Então, o acabamentinho aqui, ó. Já fica prontinho. Aí, vou encaixar aqui, ó. Tipo, um centímetro pra dentro, no meio. E já vou bater a costurinha aqui. Já vou bater a costurinha aqui também. Vem chegando bem a costura. Empurrando pra ficar bem arrumadinha a costura aqui, ó. Já arruma esse ladinho aqui também, porque ele vai receber, ó. Já deixa esse ladinho arrumadinho aqui, porque já deixa ele, ó. No jeito de enfiar já o elástico, tá? Rosana diz que tá transformando os monstrinhos do armário em máscara. Olha que maravilha, né? Acaba com esses monstrinhos do armário. Quem não sabe o que são os monstrinhos do armário, são aqueles tecidos que a gente compra e não usa. E eles ficam lá assombrando a vida da gente e o espaço que a gente tem também. Ó, embutir um centímetro aqui de elástico. E, ó, costurei. Esse lado aqui, eu já vou bater. Tá vendo que um lado tá com costura e o outro lado não tá? Esse lado que não tá com costura, eu já vou costurar ele aqui na minha máscara. Ó, então eu vou marcar o meio. Marquei o meio. Marquei o meio do protetor também, ó. Porque agora eu vou vir aqui e já vou acomodar ele costurando. Eu tô colocando pra dentro um pouquinho, ó. Tipo meio centímetro aqui e já vou começar a costurar. Como o tecido tá em cima, então a máquina nem vai reclamar, tá? Se a sua máquina reclamar, aí você pode passar um pouquinho só de óleo de máquina aqui, ó. Não é prático e super rapidinho de fazer? Ó, ótimo, né? Então, se você tem alguém aí da família ou conhece alguém da saúde que tá precisando de um protetor, já aproveita aí e faz, já divulga pra fazer com a máscara combinando que fica um charme. Aí pra ser uma máscara que protege mais, você pode usar essa máscara com filtro que a gente fez. Olha como é que fica legal.